Quero que aguente meu sentadão Senta, senta, sentadão Senta, senta, sentadão Pode me dar sequência de peixe, mas quero que aguente meu sentadão Sequi a essa foi que é assim ó Senta 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 pode sim dá essa sequência de peixe mas quero que aguente meu sentadão Senta senta pode sim dá essa sequência de peixe mas quero que aguente meu sentadão Senta, sentadão Pode me dar sequência de peixe, mas quero que aguente meu sentadão Mas sei que liso foi que é assim ó Sequência de peixe, mas quero que aguente meu sentadão Mas sei que liso foi que é assim ó